Bom dia, apreciadores de Roblox! Aqui quem fala é o Junkie9 e estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferenciado e é um estilo de vídeo que eu já queria ter trago aqui no canal. Mas eu nunca trouxe porque eu não sabia se vocês iam gostar desse estilo. Então hoje estou aqui pra mostrar pra vocês como é a minha rotina de treino aqui no MPS. E eu estou utilizando aqui a pitch da CCA. Que é uma pitch aqui que eu gosto de usar e que eu sempre usei na verdade pra jogar MPS no geral. É uma pitch que eu recomendo bastante e se você quiser dar um apoio eu vou deixar o link aí da pitch na descrição aí pra vocês verem aí nos comentários. E se vocês quiserem testar aí talvez vocês me encontrem aí sei lá treinando nessa pitch aqui porque eu treino bastante nela. E basicamente eu vou chamar um amigo e ele vai começar a chutar em mim e eu vou treinar de goleiro, tá bom? Então como é um treino básico vai ter mais é tipo não vai ter eu falando muito vai ser só eu defendendo e mostrando ali algumas jogadas ali que eu consegui fazer. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo podem comentar aí embaixo que eu trago mais. E eu posso trazer também outros estilos de vídeo tipo mostrando treino de atacante, zagueiro, tudo que eu faço. Pra vocês aí verem o que é tipo como é a minha rotina no geral aqui no MPS. Então é isso. Espero que vocês gostem e bora lá. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL